Música 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 All night All day All night All day All night What the fuck What the fuck When I came to Spain And I saw people partying I thought to myself What the fuck All day All night All day All night All night FIFA la fiesta FIFA la noche FIFA los DJs I couldn't believe that I was leaving So I called my friend Johnny And I said to him Johnny, la gente esta muy loca You're the best Mas isso é só dar um botão de linha. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. O que é isso? O que é isso? A história de Blaise, o melhor e o capo dessa partida. Grande gol, 2 a 1 a final. É uma partida muito dura, muito jogada na pari, mas são de vantagem, mas eles falaram quase no espalho da partida, depois eles fizeram outro gol importantíssimo. Sim, mas nós sabemos que seria nada assim, mas são organizados, técnicamente são bravos, são jogadas na pari, e não mancava o jogo a Luka em avanti, que nos dá sempre técnico. São muito organizados e nós vimos. A gente tem um amigo que queria dizer alguma coisa, não sei se deve fazer o piercing da Luka. É claro, graças a Deus. Agora você pode esperar essa vittoria. Mas nós, como se a Bacato, muitos passos passos, nós vamos para a vittoria final. Esse é o nosso objetivo, onde nós ficamos colocados em sede.